Quarto Domingo do Tempo da Quaresma Ano C Oi! Hoje vamos falar sobre arrependimento e perdão. Mas primeiro estaremos com os corações reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! O Evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3 e 11 a 32. Há muito tempo atrás, muitos se aproximavam de Jesus para escutar e aprender, e muitos para reclamar. Os que reclamavam diziam coisas como, este homem acorde os pecadores e fica junto com eles. Então Jesus, com muita calma e sabedoria, contou a seguinte história. Um homem tinha dois filhos. Em um belo dia, o filho mais novo pediu ao pai a sua metade da herança. O pai, como o amava muito, dividiu todos os bens entre os dois filhos e entregou a metade que cabia ao mais novo. Pouco tempo depois, o jovem juntou tudo o que tinha e partiu em viagem. Ele gastou todo o seu dinheiro com coisas sem valor de verdade verdadeira, como roupa, sapato, bebidas, falsos amigos. Então, lá pelas tantas, percebeu que não tinha mais dinheiro algum. Ele começou a passar por dificuldades sérias. E nesse mesmo tempo, houve muita fome na região. Sem saber o que fazer, o jovem foi pedir trabalho. E como não sabia fazer muita coisa, o único trabalho que arrumou foi cuidar de porcos. A situação se complicou. Tanto que nem mesmo a comida dos porcos, o jovem podia comer. E ele já estava com muita fome mesmo. Foi nesse momento que o jovem parou para pensar com sabedoria. Ele pensou, quantos empregados do meu pai tem pão com fartura? E eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para a casa de meu pai e pedir perdão. Dizer que eu sei que pequei contra Deus e contra meu próprio pai. Que já não mereço ser chamado de filho. E ainda pedir para ser tratado como um dos empregados. E assim o jovem fez. Partiu para a casa do pai. Quase chegando em casa, o pai ouviu de longe e sentiu muita compaixão. Correu ao encontro do jovem e abraçou e beijou e cobriu de carinho. O jovem, envergonhado de seu pecado, disse ao seu pai. Pai querido, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai pediu aos empregados que trouxessem mais que depressa a melhor túnica para vestir o filho. E ainda um anel para colocar nos dedos. E sandálias para os pés. E ainda que matassem um bezerro no ovilho para comemorar a volta do jovem filho. Nesse meio tempo, o filho mais velho, que estava no campo, voltou para casa. Viu toda aquela festa, a música, a dança. Então perguntou o que estava acontecendo. Foi quando soube da volta de seu irmão mais novo e tudo mais. O irmão mais velho ficou com raiva e não quis entrar para a festa. Quando o pai o chamou, ele disse que sempre tinha sido obediente e que nunca tinha recebido uma festa do pai, por mais simples que fosse. Mas o filho mal criado, a esse o pai estava dando uma enorme festa. Então, o pai com muito mais amor e carinho que antes, explicou quase com essas palavras. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e nos alegrar. Porque este teu jovem irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Amém! Jesus, hoje, nos ensina três coisas pra lá de importantes. A primeira de todas, a mais importante do mundo inteiro, é que Deus nos ama e ama muito. Ele é um pai mais amoroso que tudo. E que nós somos todos filhos amados. E nada no mundo inteirinho vai mudar esse amor. Ele nos quer por perto. Sempre, sempre e sempre. Sem peririm. Segundo, que só seremos mesmo felizes se estivermos perto de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que Deus fez e faz é para nosso bem. Fez o alimento para a nossa saúde. Nos deu papai e mamãe para nos proteger e cuidar da gente. Fez a escola para aprendermos o necessário para nosso sucesso profissional quando a gente crescer. Fez a igreja para nos guiar no caminho da salvação. E muito mais, muito, muito mesmo. Nem daria pra eu contar. Só que muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Assim como o filho novinho, o filho jovem. Por meio de coisas que até pensamos ser simples, mas não são. Não pororom. Como uma mentirinha contada aqui. Ou uma resposta feia ali. Ou uma palavra mais feia ainda a colar. Ou então, pegar algo sem pedir. Ou desobedecer o papai ou a mamãe. E muitas outras coisas que machucam o coração de Deus. E você sabe disso. Essas não tão pequenas coisas nos afastam de Deus. E o pecado suja nosso coraçãozinho. E quando percebemos, já é tarde demais. Nós estamos tristes em nosso cantinho. Mas temos o terceiro ensinamento. Que é o arrependimento. Quando nos arrependemos e pedimos perdão a Deus. Deus nos abraça com todo amor e carinho. E limpa o nosso coração por meio da força do amor. E voltamos a ter intimidade com Deus. Poder conversar com Ele. Contar sobre o nosso dia. Aprender mais sobre o caminho que nos leva ao céu. Abrir os olhos para o lado bom de todas as coisas. E mais. Poder espalhar alegria por todo lugar. Ah, o arrependimento não tem prazo de validade não. Se você sente em seu coraçãozinho que tem algo errado. Corre lá. Fala com Deus. Pede perdão. Pede desculpa se você machucou alguém também. E não volte a cometer o mesmo erro. A conversão, a mudança, precisa ser de verdade verdadeira. E não somente da boca pra fora. E já que todos nós temos sempre algo pra pedir perdão. Vamos falar com o Papai do Céu juntinhos? Eu falo e você repete. Querido Papai do Céu. Sei que pequei e magoei teu coração. Por isso, venho aqui pra te pedir perdão. Ainda sou pequena e estou crescendo. E quero seguir com Jesus aprendendo. Como o filho mais velho parecer. E o teu amor verdadeiramente merecer. Amém. Que Jesus te abençoe imensamente. E se Deus assim permitir. No próximo evangelho, nos falamos novamente. E não esquece, hein? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.